É isso aí, nação Robro Negra, aquele forte abraço para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Estou chegando para um vídeo super especial falando a respeito de vários assuntos. Negócio fechado no Flamengo, a verdade sobre essa história de Pedro emprestado. Vou falar sobre a nossa derrota, o fechame de hoje para o Santos, também sobre o rebaixamento do Cruzeiro e muito mais. Para vocês que acompanham o meu trabalho aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, estou chegando para mais um vídeo super especial. Primeiro, deixa eu falar para vocês a respeito do que foi essa vergonha de hoje, Santos 4, Flamengo 0. Era nítido que os jogadores do Flamengo entraram para um treinamento, estavam se poupando dentro de campo, ninguém dividindo nada e para o Santos valia o vice-campeonato brasileiro, valia uma premiação bem superior a do terceiro colocado, muitos milhões a mais e os caras chegaram com tudo. A verdade é essa, eles entraram rasgando, enquanto que do nosso lado dava para ver nitidamente que os nossos jogadores estavam se poupando. É difícil aqui nesse momento, vim aqui fazer uma crítica ostensiva, até pelo que conquistamos e até pelo que temos pela frente. Um jogador se machuca de forma perigosa, numa dividida, e a gente perde esse jogador para uma sequência de campeonato mundial. E aí, como é que a gente faz? Então fica difícil, até nesse momento, a gente fazer alguma crítica mais pesada. É evidente, fomos humilhados. O campeão brasileiro foi humilhado na Vila, perdendo para o Santos pelo placar de 4x0. Essa que é a verdade nua e crua, e vocês sabem que aqui o meu compromisso com vocês é sempre com a verdade. Eu ressalto, mais uma vez, para a queda de produção do Felipe Luiz, que não é de hoje. Felipe foi muito mal no jogo, apesar do terceiro gol do Santos, na minha visão, ter sido irregular, porque foi uma falta clara em cima do Felipe Luiz, ele foi mal no jogo. Já não foi bem na final da Libertadores, já não vem bem de um certo tempo para cá. Coincidentemente, na nossa última derrota, 4 de agosto, contra o Bahia, ele tinha falhado feio também. Hoje voltou a falhar. Participação do Rodinei, desastrosa. Muito ruim, muito ruim. Rodinei, mais uma vez, muitíssimo mal. Não mostrou a que veio, não adianta. Rodinei só fez lambança no jogo de hoje, fora os gols que ele entregou. Mas, essa é a crítica do jogo. A gente tem mesmo que se concentrar para a sequência do campeonato mundial. Os jogadores vão ter um descanso agora de um, dois dias. É recuperação, é foco, é concentração, é pensamento positivo, é chegar com tudo, porque é um campeonato mundial. Pena que perdemos a nossa invencibilidade. Desde 4 de agosto o Flamengo não perdia, 29 jogos de invencibilidade, eram 24 vitórias e 5 derrotas. Em apenas duas partidas, nesse segundo turno, o Flamengo não tinha passado sem marcar um gol e passou hoje. Mas, também tem um outro lado, que sirva de um alerta, que sirva de uma atenção redobrada para a sequência do Mundial. São dois jogos. É tudo ou nada. Sobre o rebaixamento do Cruzeiro, merecido, bem feito, cambada de babacas, de dirigentes amadores, que, ó, muito gogó ao longo do ano e pouca ação. Caiu com merecimento, sem conversa e sem historinha. Agora, nunca tinham caído. Vão jogar a Série B, perdendo a cota da TV. E ainda fizeram o bacharia em casa, o pau quebrou, bomba para todo lado. Enfim, tudo isso e muito mais aconteceu por lá. Mais um assunto. Pedro, atacante da Fiorentina. Muita gente dizendo por aí, colocando ele no Flamengo, que o empréstimo está certo. Gente, meu trabalho aqui é pautado pela responsabilidade e é o que eu falo para vocês. É sempre com muita responsabilidade que eu venho aqui conversar e falar. O que eu quero deixar claro para você, torcedor do Flamengo, nesse momento, é o que é uma absoluta irresponsabilidade, é uma absoluta mentira falar que o Pedro está acertado com o Flamengo. É mentira, deslavada, é coisa de gente que não sabe de nada, é coisa de gente que não vive o dia a dia do Flamengo. Se no futuro o Pedro vai ser emprestado, é outra coisa. Hoje, zero, zero, não tem nada fechado com o Pedro. É história para boi dormir, conversa fiada para enrolar você, torcedor. Mas aqui comigo não te enrolo não. Aqui comigo você sabe que o papo é reto e não faz curva. Essa aqui é a bela da verdade. Então, gente, essa história, imprensa italiana, coloca Pedro e muita gente aqui do Brasil embarcando. Você, torcedor, não embarque. É mentira, não é verdade. Com relação ao canal Gustavo Henrique dando choque, você que gosta do meu trabalho, vai lá agora e se inscreva no lado direito da tela, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maneiro, aciona a notificação no sininho para todos os vídeos, não personalizado. Isso é muito importante para mim, gente. É muito importante e mais importante ainda que você se inscreva. Já falei, na marca 230 mil foram dois ingressos para o jogo do Zico. Agora a marca dos 240 mil mais dois ingressos para o jogo do Zico no final do ano, porque você que está aí, você merece, você me prestigia, você está sempre aqui comigo. Bom, contrato, negócio fechado. O que é o negócio fechado? Eu não sei se vocês vão se recordar que há cerca de seis semanas, sete semanas, eu torço aqui, primeiro reforço do Flamengo para a temporada do ano que vem. Alguns duvidaram, ah, está contando historinha, mas é o que eu digo para vocês. Aqui comigo não tem historinha não. Com relação ao zagueiro Gustavo Henrique, agora é mole. Chegar e dizer que está no radar, que está acertado, que vai chegar, agora é mole. Agora é mole. Eu que iria ver, falar igual eu falei lá atrás, há seis semanas. É só buscar o vídeo, é mole. Porque quando eu digo negócio fechado, o que eu estou querendo dizer para você, torcedor Brunelho, sobre negócio fechado? O negócio fechado é o seguinte. Se o Gustavo Henrique não tiver nenhuma proposta do exterior, ele vai vestir a camisa do Flamengo, a pedido do técnico Jorge Jesus, que aprovou essa contratação. Então, é isso que eu posso trazer para vocês. Que está aprovada a vinda do Gustavo Henrique, inclusive por indicação do técnico Jorge Jesus. Eu acho que é um zagueiro jovem, é um zagueiro que tem um futuro muito grande pela frente e que com certeza tem muito a oferecer ao Flamengo nesse momento. Então, eu acredito que a diretoria do Flamengo, ao fechar um negócio como esse, chega muito bem, chega na frente. Até porque o zagueiro Rodolfo deve deixar o Flamengo mesmo. Então, o Flamengo faz uma grande negociação. E as coisas não vão parar por aí. Vocês podem ter certeza de que pelo menos três grandes reforços serão anunciados pelo Flamengo. A diretoria trabalha com intensidade. A diretoria do Flamengo está muito atenta a tudo que vem acontecendo nesse momento e mapeando muito bem o mercado. Até porque o Jorge Jesus também vai continuar. Ele vem participando diretamente desse projeto de reformulação do elenco para a temporada do ano que vem. Então, vocês tenham certeza que teremos o nosso rubro negro muito forte. Eu estou indo nessa. Você que está de cabeça inchada, está chateado igual a mim. Mesmo campeão. Perder de 4 a 0 nunca é bom. Mas cabeça para frente, cabeça para cima. Gente, vamos pensar em coisas boas. Vamos pensar no Mundial. Está vindo aí. Então, valeu. Daqui a pouco, 10 da noite, tempo extra na tela da CNT. Eu, Penedão e todo o nosso Timarço falando muito sobre futebol. Valeu, rapaziada. Um forte abraço.